Oi galera, estou mais uma vez cantando essa música para meu amor, Rodney Costa Valeu, toma aí Um abraço seu, um carinho seu Significam mais que mil palavras É a expressão da intenção De um apaixonado coração Além de namorado, você é amigo A prima dos sonhos pra sonhar comigo Um caminhão de flores nunca me diria O quanto vale esse nosso amor Você é poeta sem caneta, sem papel Eu vejo nos seus olhos, eu sinto no seu toque A intenção mais forte de alguém que sabe amar Por isso não deixei pra depois Vou ler esse momento pra nós dois Um jantar ao longo de velas pra dizer Amor, eu amo tanto você Não posso me esquecer de orar Agradecer a Deus por fazer Das coisas tão simples, mas bonitas A prova disso tudo é você